bom dia pessoal do faturamento net, tudo bem com vocês? hoje eu estou aqui pessoal, dia 22 de agosto, terça-feira 10h50 da manhã para apresentar para vocês o site bitcoinmine o bitcoinmine o que seria isso pessoal? o bitcoinmine é nada mais é do que um pago por clique ou seja, um site de ptc só que voltado para o mercado de criptomoedas no caso específico bitcoin eu já me registrei aqui pessoal e inicialmente na página inicial do bitcoinmine ele já aparece automaticamente a opção aqui para você clicar e traduzir para o português então, assim que você abrir a página clica aqui tá? tradução está tudo muito bonito, né? o site, a tradução dele está perfeita, sem nenhum problema o que que o site oferece para a gente então? ele oferece a possibilidade de você minerar, né? coletar minerais e trocar por bitcoins, né? e eu já fiz o meu registro aqui e eu vou entrar na minha conta, tá? o registro dele é muito simples, tá? só vou retornar aqui para a página inicial para mostrar para vocês como que funciona o registro é um registro básico, né? você coloca o seu nome escolhe o nome de usuário uma senha, né? de pelo menos seis caracteres senha e-mail e o e-mail novamente não precisa entrar no seu e-mail, tá? tem o captcha aqui para você verificar e logar tá bom, pessoal? então vou entrar aqui na minha conta esse aqui é realmente o nome de usuário vou verificar o captcha vou resolver o captcha aqui rapidinho mais uma vez é importante salientar a respeito do captcha, tá? se você utiliza gmail não esteja logado na sua conta do gmail para poder resolver esses recaptchas porque demora muito, tá? então deixa fora do e-mail para você começar a resolver isso aqui começar verificar entrar bom, eu estou aqui na dashboard ou na área de membros do site e essa aqui é a conta principal o que nós temos aqui para começar para que ninguém possa ficar perdido nesse menu acima tem uma parte aqui relacionada a publicidades, tá? existem no momento cinco publicidades para você clicar eu vou clicar em uma delas aqui aqui já está dizendo você já clicou nesse anúncio então eu não vou ganhar créditos referentes a esse tipo de publicidade porque eu já cliquei vou acabar de carregar são 10 segundos só fechei aqui terminando os cinco anúncios você terá acumulado 50 pontos, tá? cada um vale 10 pontos 50 pontos você volta para a sua conta nessa parte aqui lateral dá para ver que eu tenho 55 pontos porque eu já tenho uma referência aqui, tá? a referência dá uma pontuação você pede para converter vai estar aqui vai estar aqui ó você receberá em sua carteira 550 satoshis, tá? eu vou aqui convertir então cada ponto tá aqui mesmo cada ponto equivale a 10 satoshis 10 satoshis então eu tenho 550 satoshis o segundo passo que você precisa resolver aí sim para você ganhar uma quantidade em bitcoins mais significativo é fazer com que esse mineiro trabalhe para você o que funciona isso? é o site no cadastro ele fornece aqui o Free Call Miner de 4 trabalhando para você gratuitamente por 4 dias tá? eu já já fiz aqui a parte relacionada ao trabalho dele o que que seria isso, né? mina você entender melhor aqui eu vou desabilitar o som que é meio chato aqui esse barulho desculpa aí pessoal então esse mineiro ele vai começar a trabalhar aqui na mina e depois de algum tempo vai aparecer um desenho mais ou menos como esse, tá? aqui no fundo como se fosse uns bitcoins você vai clicar e vai coletar esse carvão no caso específico um mineiro de carvão vai para a sua conta tá aqui ó pessoal de um quilo ou seja, vai coletar cada dia vai ter um quilo um quilo de carvão que equivale a dez mil satoshis é isso? dez mil satoshis então primeiro passo você clica nas publicidades né? faz a troca né? você converte você terá inicialmente em sua carteira quinhentos satoshis no meu caso específico, tá pessoal? tem mais cinquenta aqui porque eu já tenho uma referência então quinhentos satoshis o segundo passo é você fazer o mineiro trabalhar né? ele vai trabalhar por alguns segundos né? mais ou menos um minuto você retorna aqui coleta o seu carvão tá? retorna para a sua conta e você pode vender tá aqui ó eu vou vender aquilo que ele aqui ó eu vendi o carvão que o mineiro coletou aí o site já tá me informando aqui ó carvão vendido e você ganhou dez mil satoshis é isso? dez mil satoshis né? então com pouquíssimo trabalho eu coletei aqui no dia de hoje dez mil ó segurando dez mil e quinhentos satoshis é isso mesmo dez mil e quinhentos satoshis bom mas e o pagamento mínimo desse site o o pagamento mínimo desse site é de duzentos mil satoshis é uma quantidade relativamente grande né? considerando que você não precisa investir pra atingir um valor mínimo de saco é relativamente grande você conseguir algumas referências aí pode acelerar o processo então eu acho que é um site que vale a pena apostar no trabalho acho que o site tá muito bem construído né? e eu tô aqui né? vou fazer a minha coleta de diário tá? clicar na minha publicidade fazer o mineiro trabalhar trocar tá? eu vou vender o carvão converter os pontos e vou acumulando aqui os valores tá? e é isso pessoal eu acho que tá aí Bit4mine Bit4mine né? um PTC voltado para criptomoedas né? no caso específico de Bitcoin e mais uma oportunidade aí pra vocês conseguirem uma graninha legal sem precisar investir né? existe opções de investimento em site? existe tá? se você quiser aí aqui por exemplo em loja e quiser contratar outros mineiros tem aqui as opções tá? é no caso ele fornece gratuitamente esse mineiro aqui de carvão é ele trabalha por 30 dias obtém um quilo de carvão que te dá um ganho diário de 10 mil santoches tá? o valor dele tá aqui ó 250 mil santoches então se ele trabalha por 30 dias ele gera 300 mil santoches então você tem um ícone tá? mas você sem investir né? pode sim conseguir é o valor referente aí aos seus membros tá bom? então é isso aí tá pessoal? espero que tenham gostado do vídeo de hoje tá? e nos vemos na próxima tchau 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 tchau